Pessoal, vou passar duas dicas pra vocês aqui no banheiro, ó Uma do chuveiro E outra dica eu vou passar no ralinho aqui, ó Vamos pro chuveiro primeiro O chuveiro é o seguinte, você vai pegar aqui, ó, filma o chuveiro Você vai ligar o chuveiro, o que vai acontecer? Esse até aqui não tá muito ruim, ó Mas, às vezes, seu chuveiro tá entupido Tá entupido aqui Aí você vai chegar aqui, vai tirar essa parte aqui Pegar uma agulha e ficar desentupindo, né? Muitas pessoas vão fazer isso Mas ainda tem necessidade de fazer isso aí, ó O que você vai fazer aqui, ó Você vai ligar seu chuveiro, né, ó E vai pegar uma escovinha de... Escovinha de lava-pé aqui, ó O que você vai fazer? Você liga ele e vem aqui, ó Aí você vai limpar aqui, ó No que você limpa aqui, ó Você vai tirar todo o cloro dali do bife que tá ali Que é o cloro da água que tampa aqui esse esporozinho Tem que ser limpando, tirando aqui dele Você pega só a escovinha e limpa aqui, ó Aí vai acontecer, ó Sua água vai sair mais forte e vai alinhar mais, beleza? Então tá aí, ó Bem fácil, passa uma... Liga a água, ó Não esqueça de desligar ali, ó A energia Tem que tá no frio Vai ficar mexendo com o chuveiro ligado no... Amor, não Você primeiro desliga ali em cima Aí depois você abre a água Limpa a capuchinha com o chuveiro ligado O chuveiro ligado que você vai limpar, ó Vai limpar bem limpadinho aqui, ó E aí vai remover o cloro ali Aí você vai ver como é... Faz, ó Faz essa experiência aí Se isso aí Resolveu o problema do seu chuveiro Vem aqui no comentário aqui do... Do meu vídeo aqui E aí fala se foi bom ou não Se foi ruim, você pode vir aqui também e falar que foi ruim Agora eu vou falar do ralo, pessoal, ó O ralo é o seguinte Quando o seu banheiro começar a aparecer Os mosquitinhos aqui, ó Na parede É umas mosquinhas Os mosquitinhos Sabe o que tá acontecendo? Tá na hora de você vir aqui e limpar seu ralo E daí seu ralo tá sujo Tá... O mosquitinho tá soltando o ovinho Tá desolvando aqui, ó Mostra o ralo, né? Aí você vai vir no ralo E vai limpar Tirar Aí você faz Limpa o ralo bem em pin Vai, põe uma luva na mão Tira toda a sujeira E joga uma colher de sal ali dentro Beleza? É isso aí Ó Faz o teste do... Do chuveiro aí E do ralo Limpa lá seu ralinho Joga o salzinho Se resolver o problema Ou não resolver Volta aí no comentário E deixa aí, tá? Se foi bom pra você ou não Essa dica aí Se foi boa a dica Compartilha aí na sua rede social aí Beleza? Fica todo mundo com Deus aí Tchau